Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Saída Totem Paul. Como funciona e onde é usada? A saída do tipo Totem Paul se tornou muito comum quando as portas digitais da família TTR invadiram o mundo da eletrônica, tornando a eletrônica digital popular. Mas como ela funciona? Será que só existe no mundo digital? É isso que eu vou mostrar agora. Veja o diagrama da figura. Esse é o diagrama interno de uma porta inversora da família TTL, a porta 7404. Se a entrada estiver no estado alto, a saída vai para o inverso, o estado baixo. Se estiver no estado baixo, a saída vai para o estado alto, simples assim. Os transistores Q3 e Q4 formam uma saída na configuração Totem Paul. Esse nome foi dado porque alguém pirado viu a figura de um totem indígena nesse circuito. Igualzinho, não é mesmo? Mas como funciona esse circuito? Imagine a entrada, input A, no estado alto. Melhor ainda, não está ligada a nada. O funcionamento do circuito de saída, o Totem Paul, parece não ter segredo. Mas o circuito de entrada formado por Q1, com aquele emissor ligado no pino de entrada, deve ter sido projetado pelo mesmo cara que viu um Totem nesse circuito. Note que a entrada não está ligada à base de nenhum transistor. Assim, a pergunta é, nessa condição, Q1 está conduzindo? Não está conduzindo. Não existe um caminho entre a base e a terra. Se Q1 não está conduzindo, então Q2 não está conduzindo também. Errado! Errado! Por dentro do diodo base e coletor de Q1 e pronto. Polariza Q2. Então, sim! Q2 está conduzindo. Uma verdadeira loucura eletrônica. Então, Q2 está conduzindo. Ele está saturado. A tensão, VCE é igual a zero. Uma corrente passa a circular por Q2 e Q4 é ligado também. A tensão, base emissor de Q4 é 0,7 volts. Agora fica fácil analisar o circuito de saída, o Totem Paul. A corrente que vem de R2 segue direto via Q2 e alimenta a base de Q4 que passa a conduzir. Mas, o transistor Q3 é desligado. Não tem corrente entrando na base. Então, nesse tipo de circuito, se a entrada estiver desligada, a saída estará desligada. Como assim? Não é uma inversora? Sim, é. Essa é uma característica das portas PTL. Se você deixar a entrada aberta, o seio vai considerar nível alto, ligado. Como você está vendo, esse circuito é muito louco. Foi feito por um cara pirado mesmo. E sem ligar no positivo? Não muda nada. O transistor Q1 vai ficar sem ligar do mesmo jeito. Essa configuração estranha, na prática, se mostrou muito interessante. Eu não preciso colocar tensão positiva na entrada TTL para a porta considerar a entrada com nível alto. Então, você só precisa aterrar ou não a entrada. Basta uma chave para o terra e pronto. Vou ligar novamente a entrada do circuito. Colocar em nível alto. Agora ficou fácil. É só desligar a chave. Agora, observe com atenção esse circuito. E vamos analisar a malha da figura para ver se Q3 está desligado mesmo. Tem que conferir. Q3 estará desligado se a tensão base emissor for menor do que 0,7 volts. Nessa malha tem todas as tensões menos a tensão base emissor de Q3. Então, está fácil. Os transistores saturados vou considerar com tensão VCE igual a zero. Vou levantar a equação partido do emissor de Q3 no sentido anti-horário. Mas, saindo de qualquer outro ponto e seguindo em qualquer sentido, você chegará sempre ao mesmo resultado. Essa lei das malhas é fantástica. A equação começa por Tensão base emissor de Q3, a pergunta, menos a tensão coletor emissor de Q2, menos a tensão base emissor de Q4, mais a tensão coletor emissor de Q4, mais a queda de tensão no diodo D2. Sim, tem um diodo nessa malha. Agora, você saberá para que ele serve. Vou substituir os valores. Nos transistores, conduzindo a tensão coletor emissor é zero. A tensão base emissor de Q4 está em paralelo com R3. Então, essa tensão é 0,7 volts. Mas a tensão no diodo é uma incógnita. Vou ter que analisar mais adiante. Isolando VBE3 a nossa pergunta, a equação fica VBE3 é igual a 0,7 volts menos a tensão no diodo. Então, a condução do transito Q3 está amarrada à condução, ou não, do diodo D2. Para testar se Q3 está realmente desligado, vou testar duas hipóteses. As duas condições do diodo, cortado ou conduzindo. Primeiro, vou considerar o diodo cortado. Nesse caso, a corrente no diodo é zero e a tensão no diodo também é zero. VD2 é igual a zero. É como se o diodo não existisse. É como se o emissor de Q3 estivesse ligado direto na saída. Resolvendo a equação para essa condição, a tensão base emissor de Q3 seria igual a 0,7 volts. Então, o transistor Q3 estaria conduzindo. Opa! Esse é um grande problema. Se Q3 e Q4 estivessem conduzindo ao mesmo tempo, teríamos um curto circuito na saída. Isso ninguém quer, não é mesmo? Nem o cara pirado que inventou esse circuito. Então, a hipótese de D2 estar cortado está errada. Então, vou testar a hipótese de D2 estar conduzindo. Vou considerar que D2 esteja conduzindo só um pouco. Vou considerar que a tensão nesse diodo seja 0,6 volts. Pronto! Isso já vai ser suficiente para fazer VBE cair abaixo de 0,7 volts. E o transistor Q3 deixará de conduzir, que é o que se espera desse circuito para não haver o curto circuito. Mas, na verdade, Q3 não pode cortar totalmente. Se não, D2 desliga e pronto, o curto acontece novamente. Então, o circuito tem que estar polarizado. Mas, levemente polarizado. Basta uma pequena corrente circulando pelo diodo e pronto, tudo se normaliza. Você já escutou essa conversa antes? Lembra onde? Isso mesmo, no amplificador push-pull classe B. Então, o totem pole é nada mais, nada menos do que um push-pull adaptado para circuitos digitais. Simples assim. Vou mostrar agora o que acontece se a entrada for aterrada, for levada para o nível baixo, 0 volt. Agora, sim, tem uma corrente circulando pela base de Q1. Então, Q1 está ligado e a tensão coletor-emissor é 0 volt. Agora, a tensão base-emissor de Q2 é 0. Então, Q2 e Q4 estão desligados. Agora, a corrente que vem via R2 circula por Q3 e Q3 liga. Q3 ligado, a saída fica no nível alto e se o LED for ligado nessa saída em relação ao terra, esse LED acenderá. Simples assim. Pronto! Agora, você já sabe o que é uma saída do tipo totem pole. Praticamente, todo microcontrolador usa esse tipo de saída. Então, será que tem mais algum detalhe a ser discutido? Quais os cuidados que eu tenho que ter para ligar uma carga nesse tipo de circuito? Posso ligar mais de uma saída totem pole em paralelo? Ou série? Será que existe isso? Isso veremos nos próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairro. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E aí E aí